Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor. Eu acho que esse microfone está com... Gente, nós estamos hoje, então, aqui falando sobre o desânimo. E como nós falamos aqui no bate-papo, o desânimo é uma coisa que está aí para todos nós. Se você não está em uma fase de desânimo, e eu espero que não, porque não é algo bom, talvez ele ainda venha ou você já tenha passado. Porque a gente falou aqui, a vida é feita, como a Carol falou, de altos e baixos. Todos nós vamos passar por circunstâncias, por situações que nos traria desânimo. Mas, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E quando Jesus fala isso, ele está falando da necessidade de você reagir em relação a uma inclinação natural que todas nós temos do desânimo. Tem de bom ânimo é imperativo, é uma ordem. Jesus está dizendo, sabe o quê? Olha, você não pode controlar as circunstâncias, mas você deveria controlar o seu ânimo. Você deveria agir para que você se animasse, se reanimasse, para que você não fosse tomada pelo desânimo. Porque o desânimo é só a primeira escada, o primeiro degrau para o fundo do poço, que é a depressão. Começa com o desânimo, quando você não cuida do seu desânimo. Jesus está dizendo, cuide do seu desânimo. Jesus está dizendo, tente ter bom ânimo, tenha o bom ânimo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa alegria precisa vir do Senhor. Lá em Filipenses vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Quando? A Bíblia diz, sempre. Alegrai-vos sempre. O que eu aprendo com isso? Que o meu ânimo, a minha alegria, não pode estar em circunstâncias, em coisas, em pessoas. A minha alegria precisa estar no Senhor. Pode estar tudo desmoronando, pode estar tudo caindo ao meu redor. Mas eu preciso literalmente viver o que diz lá em Salmos 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você é blindada pelo Senhor, menina dos olhos do Senhor. Gente, eu estou ouvindo esquisito aqui. Está tudo bem com esse microfone? Vocês estão ouvindo esquisito? Está bom? Parece que eu estou gritando muito. E olha que eu não sou de gritar. As pessoas normalmente até dormem um pouco. Acho que o tom deixa assim, né? Vou gritar que aí você não dorme aí. Então, gente, a palavra de ordem para a sua vida hoje é, tenha bom ânimo. Apesar de tudo, tenha bom ânimo. Por quê? Porque você tem um Deus que te ama e que diz para você que isso aqui é passageiro. Nós vamos passar por aqui, nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, mas nós estamos indo em direção a um lugar que não vai ter aflição, que não vai ter problema e não vai ter desânimo, que é a vida eterna. Nós precisamos sonhar com a vida eterna, porque é lá o nosso lugar. É para lá que nós vamos. Isso aqui tudo é passageiro. Essa semana, olha que engraçado, eu compartilho até com algumas pessoas. Só porque eu ia falar de desânimo, gente, pensa numa semana que várias coisas me desanimaram. Eu falei, Senhor, misericórdia, está arreprendido, Senhor. Várias situações eu passei essa semana. Eu não sou uma pessoa que costuma ficar chorando por... Tudo bem, eu tenho minha sensibilidade, mas assim, ficar chorando, toda semana eu choro por alguma coisa, até chorar. Eu chorei essa semana diante de coisas tão pequenas. Eu falei, Senhor... Eu me lembro que teve um dia dessa semana que eu fiquei tão desanimada por uma situação que aconteceu. E aí, eu tinha um discipulado para fazer. E fui discipular uma pessoa depois disso. Pensa numa pessoa que saiu reanimada de um lugar. Fui eu. É literalmente o que foi falado aqui, né? Do semear com lágrimas. Do não parar. Eu poderia... Eu tinha todas as desculpas, assim, e toda a vontade dentro de mim para ficar dentro da minha casa, debaixo das minhas cobertas, vendo TV, comendo brigadeiro, e na minha deprê. No meu desânimo. Mas eu fui para o meu compromisso. E aquilo ali me reanimou. Eu fui para poder semear na vida de alguém, para poder ser benção na vida de alguém. Essa pessoa nem sabe. Ela foi benção na minha vida só porque eu estava ali fazendo a vontade do Senhor. Eu não parei por causa de um desânimo. Porque é isso que o inimigo quer, né? Os desânimos vêm, às vezes, às vezes, a culpa é nossa mesmo. Mas quando o inimigo vem, com alguma situação, quando ele arma todo um cenário, a intenção dele é que a gente paralise. É que a gente fique ali sem avançar. Porque ele não quer que a gente avance nas coisas do Senhor. Bem, eu queria te convidar para que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1ª Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. 1ª Reis 19. Preste atenção nessa história. Acabe contou a Jezabel, só para você se situar, Acabe era esposo de Jezabel. Tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, essa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade judaia ali, e deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de esta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de esta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão amassado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma mais um pouco. Do contrário, você não vai aguentar a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, Elias, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, Tenho servido com zelo, o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nince, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no caminho e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, Primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então, eu seguirei. Elias respondeu, Pode voltar, mas pense no que ele fez. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira de arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então, partiu com Elias como seu ajudante. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Não precisava eu falar nada. Tua palavra é vive e eficaz. Já está falando conosco. O Senhor já está falando aqui desde o início desse culto. Eu peço que o Senhor venha usar a minha vida e que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar de forma individual com cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei quantas aqui conhecem a história do profeta Elias. Elias, um dos maiores profetas. Jesus, quando foi crucificado, enquanto ele falava com Deus, Eli, como é que é? Eli, Eli, Labassa, Bactani. Alguns pensaram que ele estava chamando por Elias, porque Elias até hoje é um profeta super respeitado entre o povo lá em Israel. Mas, nesse momento aqui, Elias, o grande profeta, aquele que pediu para Deus e fogo caiu do céu, matou tantos profetas de Baal, orou ao Senhor, no capítulo anterior você vai ver, orou ao Senhor para que parasse de chover e durante três anos não choveu. Orou ao Senhor para que chovesse e choveu. Elias, que viveu sustento sobrenatural, você leu aqui comigo, o anjo levou alimento para ele. Esse Elias, o profeta do Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, que falava com o Senhor e as coisas aconteciam, nesse momento aqui, está correndo com medo de uma mulher, Jezabel. E eu fico pensando, meu Deus, se ele matou tantos profetas, o que era uma mulher para Elias? E eu fiquei pensando nisso. E o que essa história tem a ver comigo? O que essa história me ensina? Hoje estamos falando aqui, superando o desânimo. Como superar o desânimo? Essa é a pergunta que todos aqui queremos ter a resposta, queremos receber a resposta do Senhor. Como eu posso superar o meu desânimo? E a primeira resposta que eu tenho com esse texto aqui, refletindo sobre Elias estar fugindo de uma mulher, um profeta que matou tantos, profetas de Baal, é que Elias, ele na verdade, ele estava com um gatilho aqui. Não era de uma mulher. E a primeira coisa que você precisa entender para superar o teu desânimo é descobrir. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir os seus gatilhos. Os versículos 3 e 4 aqui falam que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida e foi sozinho para o deserto. Aí é engraçado porque ele fugiu para salvar a sua vida e ele fala para Deus, tira a minha vida. Então você entende que não era medo de morrer, não era medo, era um gatilho. Que gatilho foi esse? Ele chegou aqui no nível master do desânimo. Elias estava com depressão. Elias chegou à depressão, ele fugiu para se esconder, chegou a pedir para morrer. Ele que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, profundo com o Senhor. Vivia milagres com o Senhor. E o que eu aprendo com isso? Que o desânimo, ele não chega só para aquelas pessoas que não estão com Deus. Ele chega para o povo de Deus também. Chega para todos nós. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho uma vida íntima com o Senhor, por que eu estou desanimada? Eu não aceito estar desanimada. Porque eu falo com o Senhor, eu oro ao Senhor, eu canto para o Senhor, eu sirvo ao Senhor. Talvez você não tenha percebido alguns gatilhos na sua vida que te levaram a desanimar. A desanimar. Porque nós, muitas vezes, nós encorajamos pessoas, nós ajudamos pessoas, nós motivamos, mas nós não conseguimos, muitas vezes, animar e encorajar a nós mesmas. A munição que nós usamos para outras, para outros, muitas vezes, não serve para nós mesmos. em Jó, no capítulo 4, seus amigos dizem assim para ele, Jó, você que fortaleceu, você que encorajou tanta gente, você que ajudou tanta gente, agora está aí prostrado. Jó também é um homem de Deus, que viveu um momento difícil com o Senhor. e Jó estava ali desanimado também, assim como o profeta Elias. Mas, muitas vezes, aquilo que a gente faz pelo outro, a gente não consegue fazer pela gente. Aquilo que a gente fala para o outro, não serve para a gente. Mas, ainda assim, creia, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te mantido de pé, porque se você está aqui hoje, você está respirando, você está com saúde, você está aqui me ouvindo, ouve ao Senhor. Sabe por quê? Nós temos um propósito nessa terra. Se o nosso propósito já tivesse acabado, não tinha por que estarmos mais aqui. Então, não desanima, porque ainda tem coisa para acontecer na sua vida e através da sua vida, que o Senhor vai fazer. Mas, para isso acontecer, você precisa descobrir quais são os seus gatilhos que te impedem de avançar no Senhor, que te impedem de dar um passo. Por que que Elias fugiu? Qual foi o gatilho? E eu vou te responder agora. Elias se sentiu sozinho. Elias sentiu uma estafa mental e emocional, porque apesar de ele ser um homem de Deus, um profeta do Senhor, íntimo do Senhor, ele era ser humano. Ele era ser humano como eu e você. No texto ele vai dizer, sou o único que restou. Esse discurso ele repete por duas vezes. Ele sentiu auto-piedade. Ele sentiu uma solidão. Sou o único que sobrou. E agora só tem eu. Era ele e Deus. Era ele e ele era a maioria. Mas quando ele olhou para ele, para dentro dele, ele se sentiu sozinho. Esse foi o gatilho de Elias. Qual é o gatilho que tem te desanimado? O que tem te desanimado? O que tem te impedido de viver coisas maiores no Senhor? É um trauma de infância? É uma necessidade de reconhecimento? É uma falta de incentivo? Qual é o gatilho que te faz desanimar? É quando você olha para o lado e você vê as coisas acontecendo na vida de outras pessoas e na sua não acontece? É quando você foi comparado a sua vida inteira, desde a infância. E quando alguém chega para você e te compara aquilo ali, te desanima, te tira do eixo? Qual é o gatilho? É a estafa emocional? Nós somos seres semelhantes. Todas nós vamos passar pela estafa mental, emocional. Mas isso não pode conduzir a minha vida e a sua vida. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que te conduzir é o Senhor. Elias pediu para morrer, mas Deus fala o quê? Ah, então tá bom, você quer morrer, tudo bem. Ou então Deus fala assim, não querido, não faça isso. Não pense assim, não. Deus fala assim para ele, ei, segue viagem. Porque morrer não era uma opção de Deus para Elias e morrer não é uma opção de Deus para você agora. Todos nós um dia morreremos. Mas quem decidir isso é o Senhor, não somos nós que dizemos, Deus, acabou, não dá para mim. Quem somos nós diante de Deus para falar isso para ele? Quem somos nós? Elias desistiu. Já tive o bastante, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Hoje em dia nós vivemos na geração da desistência. Infelizmente as pessoas desistem de tudo com muita facilidade. Pessoas desistem de casamentos com tanta facilidade. Desistem de relacionamentos, desistem de suas famílias, desistem de seus sonhos, de seus propósitos. Desistem de ministérios com tanta facilidade. quando não foi a direção do Senhor. Quem foi que falou que era para você desistir? Quem foi que falou que era para você parar de orar? Quem foi que falou que era para você parar de prosseguir para aquilo que você ora há tanto tempo? Se foi o Senhor, ok. Mas se não foi a direção do Senhor, é a direção da sua cabeça e você é limitada assim como eu. E isso pode estar aí te desmotivando, te desanimando. Será que não estamos como Elias? Desistindo, parando no meio do caminho, desistindo daquilo que o Senhor sonhou para nós? O Salmo 139 diz que nós, quando ainda éramos o embrião, o Senhor já tinha toda a nossa história escrita no livro. Será que a gente está desistindo na segunda página? Porque essa não é a vontade do Senhor. Deus diz, seja forte e corajosa. em mim, você é mais do que vencedora. Você é fraca? É fraca porque você é humana, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Deus Todo-Poderoso está comigo, está contigo. Então, não tem por que a gente parar. A gente não consegue enxergar lá na frente e tudo bem, porque eu não preciso. Às vezes, se eu enxergar, eu nem saio do lugar. Mas a certeza que eu preciso ter na minha vida é que Ele está comigo e Ele diz os passos que eu devo tomar, direciona os meus passos, ilumina o meu caminho, lâmpada para os meus pés e a Tua Palavra, diz a Palavra do Senhor. Eu preciso viver crendo nisso, que é Ele que me direciona, Ele quem me conduz. Em segundo lugar, como superar o desânimo? Acabe com as comparações e ame a Sua História. A Sua História é a Sua História. Dani, mas a minha história é horrível, é difícil, é triste, mas é a Sua História. Se Deus te permitiu viver, tem algo para fazer através da Sua História. É na dor que o Senhor se revela. É a Tua dor que Ele usa para alcançar outras pessoas. É o propósito da Tua vida. Pode ter certeza que está relacionado à Tua dor. Está relacionado à Tua História. Então, ame a Tua História porque é ela que Deus vai usar para alcançar pessoas. É ela que Deus vai usar para curar pessoas. Talvez você esteja olhando e pensando, eu? Você. Você. Mulher única. Mulher preciosa. Ame a Sua História. Que negócio é esse de ficar se comparando o tempo todo? A gente vai para uma rede social. Quem nunca passou por isso? Eu? Se eu não vigiar, gente. A gente vai para uma rede social e começa. a ver como é que está a vida de fulano, de ciclano. E apesar de a gente saber que muita coisa ali não é verdade, a gente começa a pensar dentro da gente, eu não estou vivendo isso. Olha onde a fulana chegou. Olha onde a fulana está. E eu? E eu? Isso é um problema. As comparações não te fazem prosseguir. As comparações não te fazem prosseguir. Quando a gente lê aqui o versículo 4, Elias, ele se compara com a geração de seus antepassados, ele diz, eu não sou o melhor do que os meus pais. Ele estava vivendo debaixo de um estigma de comparação. Ele estava dizendo, eu preciso ser relevante, eu preciso ser mais relevante, eu preciso, no mínimo, alcançar e fazer o que eles fizeram. Mas é a tua história, Elias. Elias, ele estava aqui numa crise de expectativa frustrada. Perdeu o foco. Esse é o problema da comparação, a gente perde o foco. Lembra de Saúl e Davi? Quando o povo começou a gritar, Saúl matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saúl ficou olhando praquilo, comparando, caiu naquela comparação que o povo estava fazendo e se enfureceu. E ele ainda era o rei. Mas sabe o que acontece? Quando a gente se compara, a gente se esquece até de quem a gente é, a gente se perde. Saúl ainda era rei, mas ele foi tomado por uma inveja. E diz a Bíblia lá no texto de 1 Samuel, se eu não me engano, ou é 1 ou é 2, diz lá o texto que o espírito maligno o tomou e ele ficou como louco porque ele abriu a porta pra inveja, ele invejou Davi, mas ele ainda era o rei. Mas porque ele caiu na cilada da comparação. Quando você cai nessa cilada, você perde o foco até de quem você é. Você esquece da tua história, que talvez pra você ou pra muitos não seja uma história relevante, uma história bonita, mas pra Deus é a tua história. É a história que Deus escolheu, que Deus escreveu pra você. A comparação ela te leva pro buraco. Ela te faz não dar valor praquilo que você já tem. Te faz ficar cega diante de tudo que Deus tá fazendo, diante de tudo que Deus tá te dando, diante de todo sustento. Elias, um homem sustentado por anjos, já tinha sido sustentado por corvos. Mas parece que ele tinha esquecido de tudo que ele tinha vivido com o Senhor. Fogo tinha acabado de se cair do céu. Nem no circo de Solé, você vê um negócio desse, você vê aqui. Fogo caindo do céu. Depois você lê um pouquinho antes você vai entender essa história, porque que o fogo caiu do céu. Era pra provar que o único Deus era o nosso Deus. E esse Deus tá aqui hoje. e você não precisa provar nada pra ninguém, porque a Bíblia diz que o justo não se justifica. Então fica tranquila quando falarem de você, porque o teu Deus é justo. O teu Deus é justo, ele olha pra você e fala, ai, daquele que falar de uma filha minha. Assim como fizeram, né, Miriam e Arão lá com Moisés. Quando Moisés não estava ouvindo, mas Deus ouviu que estavam falando do seu filho e Deus não deixou isso acontecer. E Deus tá falando pra você hoje, não se preocupe, não se compare. A tua hora não é a hora da outra, do outro. A tua hora já tá escrita no céu. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. Os teus celeiros vão se encher, essa é a vontade do Senhor. Não, não tem o tempo que é imperfeito, porque quando a gente quer as coisas no nosso tempo, a gente acaba com tudo, a gente destrói tudo, que a gente tem facilidade pra fazer isso, né? mas no tempo do Senhor, que é perfeito. Se for pra se comparar, se compare com você mesma. Quem eu era ontem? Quem eu era meses atrás, anos atrás? Ou, se compare com alguém que você admire, mas não por inveja. O problema da comparação é quando ela vira uma inveja. E como a gente, como eu falei aqui na história de Saul, a inveja abriu porta pra um espírito maligno, possuiu, e ele se tornou um louco, que só enxergava quero matar Davi, quero matar Davi, quero matar Davi. A inveja faz isso com a gente. Mas se for pra se comparar, se compare com alguém que você admira no sentido de, eu quero ser o que essa fulana faz. Eu quero ser como essa fulana é. Mas no sentido de ser melhor pra você, não daquilo dali acabar com você, te corroer, te machucar. porque no final das contas vai ser você e Deus. Você vai entregar o seu melhor pra ele. Você vai usar a sua história. Você vai fazer o teu melhor. E no final das contas vai ser você e ele. Em terceiro lugar, como superar o desânimo? Não queira estar em lugares que Deus não te mandou. Às vezes, a gente causa um desânimo desnecessário na nossa vida. indo pra lugares. Deus já te falou, já te direcionou. Você já sabe que aquele lugar não é pra você estar e você continua indo. E aquilo dali tem te causado desânimo. Deus está dizendo pra você hoje, não queira estar em lugares que eu não te mandei ir. O versículo 9, eu vou ler novamente com vocês, diz assim, então, não, ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Engraçado que Deus, ele, ele te coloca no eixo com uma pergunta, né? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Mas ele pergunta como uma pergunta reflexiva, o que você está fazendo aqui? Assim como ele perguntou pra Adão quando Adão tinha acabado de pecar, ele chega lá no jardim e fala assim, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas é uma pergunta reflexiva. Quando Caim matou Abel, Deus chega pra Caim e fala, Caim, cadê o teu irmão? Deus sabia que Abel tinha morrido. E Deus coloca aqui Elias, né? Tenta colocar, porque ainda não coloca, no eixo com uma pergunta reflexiva. O que você faz aqui? e Elias responde, parece até a gente falando, mulheres, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, sou o único que sobrou e agora também querem me matar. Parece a gente, né? Sou a única que está aqui fazendo tudo sozinha nessa igreja, cheguei cedo, ninguém chegou para me ajudar, todo mundo combinou e ninguém veio, Senhor, o Senhor está vendo isso? Sou o único que sobrou, já tive o bastante e a murmuração é um problema. A murmuração não leva ninguém para lugar nenhum. Se murmuração resolvesse, a gente estava resolvida, não é verdade? A gente estava com os nossos problemas resolvidos, porque é uma coisa que nós mulheres precisamos tomar cuidado, é com a murmuração. Querida, se o que você vai falar vai ser para te ajudar, vai ser para ajudar o reino de Deus, fale. Mas se não for para isso, se for só para falar, para reclamar, não faça, porque isso não te leva a lugar nenhum, isso entristece o coração de Deus e muitas vezes a murmuração te leva a transferir a responsabilidade daquilo que você causou para outras pessoas. Ele estava dizendo, estou aqui nessa caverna sozinho, só eu, como se tivessem levado ele para lá e colocado ele lá. Ele quis ir para lá, ele estava reclamando que ele estava lá sozinho, mas quem se isolou foi ele, quem deixou o servo no meio do caminho foi ele. E ele diz, todos esqueceram, Deus, eu estou aqui sozinho, porque esqueceram a tua aliança. Quando nós nos escondemos, entramos numa caverna, nós temos uma tendência muito grande de nos transformarmos no centro do universo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos uma tendência muito grande de sermos egocêntricas. Sou a única que sobrou. A gente tem isso, eu não estou falando de mulher, estou falando do ser humano, a gente já tem essa predisposição da questão do egocentrismo. Tem gente que acha que todo mundo está girando em torno dela, que só ela tem problema, que só ela, só para ela é difícil, o dinheiro não bateu no final do mês, só para ela. A Dani está falando lá, quem olha assim e pensa, está super bem, só Deus sabe, tantas vezes que eu já chorei essa semana, e a gente olha para a outra, e a gente acha que a outra está melhor que a gente, sempre o outro está melhor, sempre a gente que tem o maior problema. Nós somos o sol da manhã, estrela da manhã, e ninguém está me enxergando, ninguém está perguntando se eu estou bem, entrei por aquela porta e saí, ninguém falou, ninguém notou a minha cara triste, você falou para alguém que você estava triste, você ligou para a sua discipladora, você falou com a sua líder de célula, não estou legal, porque tem gente que acha que a gente tem que adivinhar, e às vezes a gente está assim, numa correria, faz daqui, faz, e às vezes a gente não é maldade, não percebe se você não está bem, se você não falar, você precisa falar e não se isolar dentro de uma caverna, não é isso que o Senhor quer, e você acha que você tem mil e um motivos para continuar no lugar que não é para você estar, então pare de se enganar, não é hora de se isolar, de se esconder, e achar que isso te ajuda, pare de alimentar o seu ego, querer chamar atenção, realinhe o seu propósito, se reposiciona, se reposiciona, se reposiciona no Senhor, Deus dá uma ordem para ele, volte pelo caminho e siga para Damasco, ou seja, continua a fazer o que eu te chamei para fazer, Elias nem discutiu, como assim, você quer morrer, que isso, faz isso não, tira esse pensamento da sua cabeça, Deus vira para ele e falar assim, volta para o caminho que eu te mandei, Deus está falando para você hoje, continua a fazer o que eu te mandei fazer, volte para o caminho, volte a semear, engraçado que tudo está conectado, né, eu não combinei com a Rafa nenhum versículo, mas tudo está conectado no Senhor, volte a semear, não vá para lugares que o Senhor não te mandou ir, porque você não vai voltar com seu celeiro cheio, se não foi lá que Deus te mandou, se reposicione, Deus fortaleceu Elias com o alimento que lhe fez andar durante 40 dias sem comer, mas ao invés dele seguir com um propósito, o que que ele fez? Ele entrou para dentro da caverna e Deus diz, o que fazes aqui Elias? Essa pergunta mostra que Deus nunca mandou ele para lá, Elias foi para uma caverna para se isolar, para acabar assim, sumir, a intenção de Elias eu acredito que ele esteja pensando assim, eu quero sumir, me esquece, diferente de Davi quando entrou na caverna, Davi entrou na caverna para se refugiar, na caverna de Adulão, para ter um recomeço, talvez você queira ir para uma caverna para o seu tempo com Deus, quero me esconder em Deus, porque eu quero viver coisas maiores com Deus, agora fuga, para se isolar, para sumir, essa não é a vontade de Deus para você, Deus está dizendo, eu não te chamei para isso, eu não planejei você para isso, muitas vezes nós entramos na caverna, porque Deus não fez como a gente queria, como a gente queria, o que a gente queria, e a gente vai a lugares que Deus não mandou a gente ir, a que Deus não mandou a gente fazer, e depois a gente entrega para Deus e fala Senhor abençoa, unge Senhor, e aí você fica frustrado porque Deus não unge, porque o negócio não dá certo, porque Deus não mandou fazer isso, você está fazendo, porque Deus não mandou você ir para lá, e você foi, e agora você quer que Deus resolva o seu problema, e agora você quer que Deus unja, ou te dê o livramento daquilo que você fez, e Deus dá o livramento, glória a Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas a gente não tem que viver de livramento, a gente tem que viver de direção de Deus, porque o livramento acontece quando nós estamos fora do lugar que Deus desenhou para a gente estar, não precisaria de alguns livramentos se você não tivesse ido para lugares que Deus não mandou você ir, mas muitas vezes estamos nos contentando com os livramentos do Senhor, ao invés de buscarmos a direção do Senhor, quantos problemas nós passamos porque nós simplesmente fazemos o que dá na telha, nós simplesmente seguimos o nosso coração quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, tem momentos na vida que a gente precisa parar refletir vai ter momentos na vida que você vai precisar recuar não entre em guerras que Deus não mandou você entrar às vezes a gente está trazendo problema para gente que não era para a gente estar passando mas se a gente vivesse na direção do Senhor a gente não passaria por algumas situações existem outras não que o Senhor mesmo é que permite para que a gente se fortaleça cresça mas nem todas muitas somos nós que procuramos e Elias ele sai da caverna pega o caminho de volta ou seja perdeu tempo e às vezes a gente está perdendo tempo e a nossa vida passa rápido e a gente está perdendo tempo de cumprir o propósito e quando a gente chegar lá no céu será que a gente vai conseguir ser aprovado e falar Senhor olha aqui tudo que eu fiz tudo que filha em quem eu me agrado em quem eu me alegro porque estamos no centro da vontade de Deus o Senhor te chama hoje para estar no centro da vontade dele Deus dá uma ordem saia da caverna e quando ele ele sai vem um vento vem terremoto vem fogo e momentos em que a gente está no desânimo na caverna a gente espera que Deus faça um grande estardalhaço a gente espera um barulho para nos tirar de forma extraordinária daquilo que a gente está vivendo não só saio daqui se Deus assim aparecer um anjo se acontecer algo assim sobrenatural senão eu vou continuar onde eu estou e Deus vem numa brisa suave falar com Elias Deus veio hoje aqui para te dizer saia da sua caverna Deus está dizendo para você não quero mais que você fique isolada desanimada porque isso está te atrapalhando de viver o meu melhor para você saia dessa caverna em quarto e último lugar como superar o desânimo em momentos de desânimo permita o cuidado de Deus através das pessoas versículo 21 nós vemos o último que Elias permitiu esse cuidado através de Eliseu seu discípulo e essa é uma história linda Eliseu fez coisas grandiosas porque Elias decidiu continuar imagina se Elias decidisse acabar com tudo Eliseu não viveria coisas tão grandiosas porque Eliseu viveu ali coisas grandiosas através de Elias porque ele teve porção dobrada da vida de Elias permita que pessoas se aproximem de você te fortaleçam te encorajam o plano de Deus não era pra gente viver sozinho porque que a gente tenta se isolar tantas vezes tenta se esconder tantas vezes o senhor nos criou para termos relacionamento com ele relacionamento um com outro o senhor usa pessoas pra falar com você o senhor usa pessoas pra te encorajar pra te fortalecer diz a bíblia que há amigos mais chegados que irmãos amigos que pegam na sua mão amigos que te tiram do chão porque que você muitas vezes está bloqueando esse cuidado de Deus através de pessoas porque você não confia mais nas pessoas o problema não são as pessoas é você que tem que se voltar pra Deus abrir o seu coração pra Deus porque ele quer usar pessoas no processo da sua vida não ande sozinho tenha pessoas ao seu lado ele inicialmente ele se isola ele deixa o seu servo e essa é uma característica nata do desânimo se isolar em provérbios 18 1 diz quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez não é sensato é egoísmo e o pior está prejudicando a você mesma você não está prejudicando a ninguém é você que está sendo prejudicado você precisa ter amor próprio você precisa se amar amar sua história amar aquilo que Deus vai fazer por você ter prazer pela vida que Deus te deu como é bom poder acordar e saber que o Senhor está comigo eu não preciso acordar tendo XYZ perto de mim dentro da minha casa eu preciso acordar sabendo que o Senhor está comigo é Ele Dias é permissão dEle o fato de não sermos consumidos é por causa das suas misericórdias Ele não se isola apenas mas ele tende a demonstrar um senso de injustiça Ele diz Senhor mataram os teus profetas só eu fiquei olha que injustiça Senhor só tem eu eu acho incrível Deus que Ele para tudo que tu não é o sol meu filho deixa eu te falar uma coisa sobraram sobrou só você coisa nenhuma que eu tenho mais sete mil que não se curvou sete mil que não se curvaram diante de Baal mas sabe por que você não sabe disso Elias? porque você está isolado e você não está vendo o que está acontecendo você não está vendo o que eu estou fazendo então para com essa lamura com esse lamento acorda para a vida tem sete mil aí cara e tem eu o Deus todo poderoso levanta vamos embora Deus não dá muita trela para a conversa de Elias não Deus fala sai daí vai lá um de tal um de Jeú um de Eliseu tem coisa para você fazer às vezes nós estamos interpretando de maneira equivocada aquilo que nós estamos vivendo e a gente está assim como Elias achando que só sobrou eu achando que eu não tenho ninguém olha para o lado olha aí ó quem está contigo tem certeza que você está sozinho? numa igreja como a nossa e eu louvo a Deus por isso nós temos uma igreja que preza pelo cuidado só vai andar sozinho quem quiser eu não aceito ninguém me falar comigo que eu não sou cuidada eu não consigo ser cuidada ninguém olha para mim numa igreja com visão celular isso é muito difícil só anda sozinha quem quer Deus está te dizendo eu não te criei para viver o teu propósito sozinha o percurso da sua vida sozinha nesse teu propósito eu vou colocar pessoas porque o propósito é para você e através de você e vai além de você envolve pessoas nosso chamado nosso propósito nunca é sobre a gente somente mas é para o outro a gente faz para o outro porque o evangelho que eu creio a bíblia que eu creio ela me fala do outro da compaixão pelo outro ela me fala de um Deus que deu a sua vida pelo outro porque que nós não queremos estar com o outro não é essa vontade de Deus para a sua vida e quando Elias ele ele sai da caverna e retoma o caminho ele encontra Eliseu ele unge Eliseu e Eliseu parte com ele para ser o seu ajudante o seu discípulo o seu companheiro mas isso só foi possível porque Elias seguiu a direção do Senhor como eu disse se Elias tivesse ficado na sua caverna não tivesse saído porque Deus não foi lá e pegou ele e falou assim sai então deixa eu te botar lá onde eu quero que você esteja não ele saiu com as próprias pernas ele andou tudo de volta porque eu não mandei você ir para um lugar que eu não te mandei então agora você vai voltar não vai ter como é que se fala? cortar caminho não então ele encontra Eliseu um profeta também para estar com ele para que ele nunca mais se sentisse sozinho para que ele nunca mais sofresse e entrasse numa caverna e ele viveu coisas ainda grandiosas com Eliseu sabe por quê? Deus está dizendo para você ainda tem coisas grandiosas para você viver com a tua discípula com a tua discipuladora creia nisso creia nisso e Elias ele ele teve uma motivação para poder sair de dentro daquela caverna também além de pessoas que estariam com ele ele teve uma tarefa algo a fazer ele não saiu só para ficar bem ah não quero sair dessa e vou ficar bem comigo mesma você não está no meu sofá assistir o meu filme feliz não tem coisa para fazer você não pode ficar parado você não pode ficar isolado você não pode andar sozinha porque tem coisa para fazer ah Dani mas aqui poxa os ministérios já estão cheios é uma igreja que tem muita gente trabalhando tem bastante gente trabalhando mas deixa eu te falar uma coisa tem coisa para você fazer aqui tem coisa para você fazer lá fora tem coisa para você semear no seu trabalho tem coisa para você semear dentro da sua casa Deus está dizendo para você nessa tarde eu não esqueci das suas orações o meu tempo só não é o seu tempo eu não esqueci dos seus pedidos o meu tempo só não é o seu tempo ainda tem coisa para fazer em você ainda tem coisa que Deus vai moldar em você para que você não pegue aquilo que o Senhor tem para te entregar e se esconda com isso dentro de uma caverna porque qual é a motivação disso não é isso que o Senhor quer nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração comigo porque se você entrou aqui desanimada hoje o meu desejo eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus é que você saia daqui reanimada para viver o propósito do Senhor na sua vida se você está em algum lugar que Deus não falou para você estar que você hoje saia daqui e resolva isso que você recue dê passos para trás se for para estar no centro da vontade de Deus se você percebeu que a sua vida tem sido uma vida de muitos livramentos repense o Senhor dá livramento amém mas Ele dá mais direção o desejo dEle é te dar a direção se o motivo do teu desânimo aqui nessa tarde é a tua casa é a tua família é o teu trabalho eu não sei nesse momento nós vamos orar porque eu creio no poder sobrenatural de Deus e eu creio que se for necessário Ele envia um anjo para te ajudar como Ele enviou para Elias porque Ele continua sendo Deus a Bíblia diz que Ele não mudou Ele é o mesmo Deus se for necessário vai cair fogo do céu se for necessário vai parar de chover vai voltar a chover vai vir corvo se for necessário o anjo te visita mais de uma vez mas entenda uma coisa de uma vez por todas o Senhor tem coisa a tratar com você e a fazer através de você o Senhor te chamou para ser uma profeta nessa geração é uma geração de mulheres que estão adoecidas de mulheres que estão desmotivadas inconstantes desanimadas uma geração de mulheres que desistem fácil nós declaramos que nós não somos essa geração não é isso que o Senhor requer de nós não é isso que o Senhor quer de nós por isso eu quero te convidar a ficar de pé nesse lugar nós vamos clamar ao Deus todo poderoso e se você sentir no seu coração você pode vir aqui na frente nós temos uma equipe de intercessão e uma equipe do ministério que vão estar orando pela sua vida individualmente vão estar ministrando a sua vida enquanto eu faço essa oração tem fogo do céu nesse altar tem poder de Deus nesse lugar creia somente o Senhor está aqui Ele quer restaurar o seu coração a sua vida o seu ânimo a sua alegria a sua paz não é o desejo de Deus que você viva numa caverna não é o desejo de Deus que você se afogue num poço não é esse o desejo de Deus por isso eu quero te convidar sai do teu lugar de forma corajosa profética dizendo Deus eu não aceito mais esse desânimo na minha vida eu não aceito mais viver desse jeito eu quero mais eu quero mais vamos orar ao Senhor você pode sair do seu lugar enquanto eu oro Senhor Deus e Pai eis aqui as tuas filhas Senhor filhas que foram sonhadas pelo Senhor eu não sei quais são as circunstâncias em que essas mulheres de Deus estão vivendo mas o Senhor conhece o coração de cada uma aqui e o Senhor me trouxe aqui nessa noite Pai pra dizer eu estou observando todas as coisas eu ainda estou cuidando de você Senhor em nome de Jesus nós pedimos Pai o teu amor o teu cuidado Senhor sobre cada uma de nós Senhor em nome de Jesus se tem alguma mulher aqui hoje que está escondida numa caverna que está isolada escondendo seus talentos escondendo Senhor aquilo que o Senhor colocou nela os seus dons para o teu reino que em nome de Jesus elas possam sair agora dessa caverna Senhor em nome de Jesus toca no coração de cada mulher aqui Senhor em nome de Jesus Pai que o desânimo agora caia por terra espírito de depressão caia por terra agora em nome de Jesus o teu amor lança fora todo medo que todo medo que todo medo caia por terra agora que toda vontade de se isolar que toda vontade de viver dentro de um quarto chorando acabe agora em nome de Jesus ó Jesus derrama da tua alegria derrama da tua unção derrama do teu amor Jesus em nome de Jesus Pai nós te pedimos Pai abre o céu Senhor rasga o céu Senhor e vem Pai eis aqui mulheres que estão reconhecendo eu não posso mais continuar nessa situação eu preciso me aprofundar porque nós não nos contentamos com águas no joelho nós queremos nos aprofundar nós queremos nos afogar em ti nós queremos perder o controle em ti Senhor porque nós não podemos controlar nada nós somos limitadas Senhor que a partir de hoje vivamos Senhor na direção do teu Espírito Santo em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pai traz a direção agora traz a mente agora traz a memória agora coloca na mente de cada uma agora Senhor restaura os sonhos os propósitos restaura agora Senhor em nome de Jesus a vida ministerial restaura agora Senhor em nome de Jesus o casamento restaura o casamento Senhor nós queremos num Deus de restauração num Deus que faz milagre como nós ouvimos aqui num Deus que trata de famílias que quer uma família de pé e nós declaramos que todas as famílias aqui representadas estão de pé pra glória do teu nome nós declaramos estão de pé que Satanás vai bater em retirada agora em nome de Jesus blinda as famílias blinda Senhor os casamentos blinda os filhos Senhor em nome de Jesus Pai oh meu Pai vem Senhor vem Senhor queremos Senhor o teu cuidado Senhor queremos a tua presença Senhor não queremos nada mais além de ti Senhor queremos ser aprovadas por ti Senhor queremos ser encontradas por ti Senhor uma noiva sem mancha sem mácula adornada pelo Senhor oh Jesus vem Senhor nós declaramos Senhor que a partir de hoje viveremos os melhores dias das nossas vidas em nome de Jesus diga isso eu viverei os melhores dias da minha vida a partir de hoje em nome de Jesus amém e amém aleluia volte pro seu lugar uma salva de palmas pro Senhor Jesus aleluia vamos cantar essa música cante isso tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando aleluia lembrando de onde você veio aonde que você chegou lembrar de todos os lembramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar não chore não chore quem cuida de você não dorme não levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar amém glórias ao Senhor e você saia daqui agora pra sua casa com uma perspectiva diferente de quem Deus é pra você de quem Deus é na sua vida e do que Ele vai fazer em você e quando eu falo assim parece que é uma coisa repetida mas não é porque a Bíblia diz o tempo todo que Ele usa pessoas que Ele usa os improváveis Ele usa os pequenos Ele usa aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas esse é o nosso Deus eu sou prova disso Ele usa pessoas que ninguém dá nada por elas mas esse é o teu Deus que vai te usar vai te abençoar vai restaurar os teus sonhos os teus propósitos pra que você viva uma vida no centro da vontade dEle que é o melhor lugar onde você poderia estar amém